Olá, outras informações sobre a cidade de Mariana. O ministro da Integração Nacional, Gilberto Oc, está retornando agora à Brasília, depois de ter sobrevoado mais cedo a região de Mariana, em Minas Gerais, onde ontem ocorreu o rompimento da barragem de uma mineradora. Você acompanha agora imagens feitas a partir do helicóptero. E mais cedo, o ministro Gilberto Oc conversou por telefone com a equipe da TVNBR. Nós visitamos a área atingida, as áreas atingidas, junto com o governador. Nós também estivemos reunidos com a diretoria da Samar, com o presidente da Samar, onde eles estão, primeiro, monitorando uma outra barragem que eles têm, permanentemente, para fazer uns laudos, para ver se houve ou há algum risco. Mas, a princípio, não há risco nenhum, não tem nenhum tipo de preocupação. Mas, o monitoramento está sendo feito. Então, o trabalho está sendo feito por todos. O apoio, o Exército Brasileiro está aqui presente. Então, isso é importante também. Mas, toda a ação que, nesse momento, é necessária, ela já foi adotada. Nós estamos aguardando aí os levantamentos da abrangência do desastre. Nós estamos também fazendo o levantamento da necessidade de abastecimento de água da cidade e dos povoados que foram atingidos. Mas, o registro aqui é esse. E todas as providências foram adotadas. Bem, nós vamos conhecer agora as medidas de socorro às vítimas que foram adotadas pelo governo federal. Mariana fica a cerca de 100 quilômetros da capital mineira Belo Horizonte. O alagamento atingiu o distrito de Bento Rodrigues. O governo federal colocou à disposição batalhões militares no estado, mobilizou o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres e também acionou a Força Nacional do SUS, o Sistema Único de Saúde, para apoiar ações de resgate, busca e salvamento. Segundo a Universidade de São Paulo, estações da rede sismográfica brasileira registraram na tarde de ontem quatro tremores de terra perto da mineradora. A intensidade desses abalos variou de 2 a 2,6 pontos na escala Richter. Ainda não é possível estabelecer uma relação entre os sismos e o rompimento da barragem da mineradora. A Prefeitura do município está recebendo doações para as vítimas do desastre. De acordo com a nota do município, a prioridade agora são materiais de uso pessoal, como escovas de dente, utensílios descartáveis, além de água potável. Quem não puder enviar estes itens para a cidade pode fazer uma doação para a conta bancária que foi informada pela Prefeitura de Mariana, em Minas Gerais. Ricardo Carandina, direto do Planalto. Axe do条結果. A breaka-se foi informada pela Prefeitura do município de Mariana. Obrigado.